Fala pessoal, vamos pescar? Pessoal, estamos em um lugar novo aqui hoje, andando igual um doido, para caçar um ponto diferente de pesca. Tem um negócio que eu ainda não fiz no canal aí, e eu vou fazer para vocês aí, dessa vez para vocês verem, que é a ceva. O lugar que a gente veio pescar aqui, o peixinho não está acostumado com massa, nem nada, na verdade, de caminho ninguém pega tilapia aqui, pelo menos que eu sei, não, é presa nova, não vou falar o lugar que é, porque foi ser ceva, né, senão vocês já sabem, vai aparecer redeiro, tarrafeiro, vai cair, é, para evitar aborrecimento na ceva aí, beleza? Mas vocês vão ver que é um lugar que está bem, está bem preservado, tem algum sinal de que alguém pescou aqui, mas bem pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou virar a câmera, para vocês verem como é que está aí a represa. Ah, Adelso, está comigo aqui hoje? Alvar. Ó, muito mato, na área da represa, vocês estão vendo? Muito mato, ó. Bastante mato, mas tem uns lugarzinhos que dá para agitar o ponto aqui. A gente antes, antes a gente vinha para cá para pescar traíra e tudo mais, vou até colocar uma varinha, um lambarizinho para ver se pega uma traíra, mas vou fazer uma ceva para ver se encosta tilápia. Tilápia tem em todo lugar. Hoje em dia, no Brasil, é difícil um rio ou uma represa que não tenha tilápia. Todos eles têm, ó, só que às vezes o peixe não está acostumado a comer as iscas que a gente usa. Então a gente vai ajeitar aqui e daqui a pouco eu mostro para vocês colocando a ceva na água. Não tem complicação na ceva, eu vou fazer ceva simples. Eu gosto de pescar de maneira simples, né, para não ficar mistificando, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo outro. Não, pescaria é simples, se o peixe encostar, quem estiver com fome, ele vai comer. Beleza? Então acompanha aí. Vou botar as coisas na água aqui, daqui a pouco a gente está pescando. É, pessoal, fazer a ceva bem simples. Saquinho, desse saquinho que é furadinho. Pessoal, a ceva depende da isca que você vai pescar. Como a gente pesca com massa, o que a gente vai fazer? Você vai com ração, não ração de coelho, porque a ração de coelho não aguenta na ceva. A ração de coelho ela desmancha aí com poucos minutos. Mas essa ração aqui, ó, essa ração de peixe, se ela estiver dentro do saquinho, ela aguenta aí uns três, quatro dias. Então é o tempo que o peixe chega e encosta. Aí daqui uns cinco dias, seis dias, talvez a gente volte a pescar de novo, a gente bota a ceva de novo. Então o que eu vou fazer? Vou colocar uma pedra aqui, ó. Colocar uma pedra para a ração afundar, se não ela não afunda, o saquinho fica boiando, aí não resolve. E agora eu encher isso aqui de ceva, de ração. Essa vai ser a ceva, a gente vai pescar com massa. Vou encher isso aqui agora. E aí, pessoal, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fechar aqui. Ó, fechou. Vou dar um laço aqui. Para não abrir lá. Se o peixe encostar durante esses dias que a ceva vai ficar aqui, na próxima pescaria, possivelmente, esse saquinho vai estar todo rasgado. É sinal que o peixe vai estar perto. Ó, tem cheiro demais. É importante não deixar a ceva chegar totalmente no fundo. Quando ela chegar no fundo, a gente levanta ela um pouquinho e deixa ela encostada no barranco. Se tiver carpa, tilápia, pilhau, vai encostar. Pessoal, o poço aqui, ele é da mais ou menos de dois metros e meia, três metros de fundura. E agora, vamos dar um jeito dessa linha ficar dentro da água, para se alguém chegar aqui e não encontrar a ceva de maneira fácil assim, tirar ela da água. Não tem problema encontrar a ceva, pescar na ceva. O problema é que a pessoa, às vezes, chega e tira o saco da ceva, da água e atrapalha o pesqueiro, né? Mas é isso aí, pessoal, acompanha aí, já já nós estamos pescando. Vem cá, bichona. Só bater um peixe aqui. Traíro. Vou virar aqui para vocês irem a pular lá, ó. 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 Que... Bruta, pessoal, que bruta de traíra. Será que é a traíra? Está com o lambari? Será que escapou? Todo porco veio ali, né? Ela veio para cá. Ela aproximou para aqui. Ah, escapou, velho. Rapaz, não é a traíra não, rapaz. Traíra. Poxa vida, pessoal, deu para ver o pulo aí? Nossa, trairão. Olha, vamos lá, vamos tentar de novo. Um montão, mas não pegou, não. Ele está aparecendo o passado. Opa. Ai. É bem. Agora ela, velho. Igual a câmera? Tem cá, bichona. Igual a câmera? Tá. Ó. É bruta. É bruta. Levado. Um bug. E aí, pessoal, o tamanho do bug, ó. Caraca. Monstrão, hein? Show de bola. Bichinha. Vem cá, bichinha. Caradona. Agora sim. Agora é daquelas, velho. Pessoal, ó. Que lapa. Show, hein? Aí sim, a bicha está gorda. Na massinha? Ó o grosso dessa cara. Na massa? Não. Na minhoca. A bichinha. A cajulesca. Outra carazinha? Tá. É. Rapaz, você cantar lindo. Outra bonitona. Vou encostar. Ó. Ó. Ai, meu Deus. Isso é só que tu tá. Vai de gorda. Sabe sim. É. Caralho. mais uma carazinha e aí 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 a mãe dos caras que tá indo aqui ó doido criado com todinho e aí e aí é a gente lá tá em mim só Bruto, hein Pertinho Pra vocês verem Encaixinha Sobe tela Aí Pessoal Tá ruim da traíra Que o Adelso pegou aí Ó Olha aí, ó Quase dois palmos de traíra Ó É um zolão da miséria A gente vai colocar só o grancho Ó O blocão da bicha aí, ó Show, hein Show de bola Adelso Fala pessoal, vambora Pessoal, então foi isso aí hoje Né Foi o primeiro dia de ceva aqui É normal não sair tilápia Né, que é um lugar Que não é cevado Nem nada, então Tilápia selvagem Ela demora um pouco Acostumar com o mesmo lugar Eu vou insistir nessa ceva aqui Durante mais ou menos Três ou quatro semanas Se não der certo Né, eu já mudo de ponto Né, porque o peixe não encosta aqui Talvez encoste em outro ponto Beleza? Continua acompanhando aí De vez em quando Vou fazer uma pescaria aqui Pra mostrar como é que tá a ceva Beleza? Abração Fica com Deus E até a próxima aí Se Deus quiser Fica com Deus